Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Senhor Presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, me cabe em primeiro lugar agradecer a oportunidade de falar nessa solenidade. É muito incomum que o Ministro de Estado possa participar de um dia tão histórico quanto esse. Não posso deixar de enaltecer em primeiro lugar os trabalhos realizados pelo senador Eduardo Braga, pelo deputado federal Agnaldo Ribeiro, pelo proponente da Emenda Constitucional 45, deputado Baleia Rossi, o trabalho que foi feito incessantemente ao longo do ano, antes mesmo de nós tomarmos posse do governo, já estávamos discutindo em dezembro do ano passado a necessidade imperiosa de aprovar essa reforma tributária. Não posso deixar de manifestar meu apreço pela liderança do senador Rodrigo Pacheco e do presidente Arthur Lira. Sem a liderança dos dois nessas duas casas, nós não chegaríamos até aqui com o resultado alcançado. Quero cumprimentar e fazer um apelo ao presidente do Supremo Tribunal Federal, porque a partir desse momento, essa Emenda Constitucional tem um guardião, e o guardião dela é o Supremo Tribunal Federal. Nós contamos com o Supremo Tribunal Federal para que, na pessoa do ministro e presidente Barroso, essa Emenda seja recebida com a generosidade que ela merece para que nós possamos consolidar essa reforma ao longo dos anos, para que a litigiosidade dê espaço à concórdia, ao entendimento, à transparência, à justiça tributária e, mais do que tudo, a que os empresários possam concorrer entre si em igualdade de condições e em busca de mais produtividade para a nossa economia. Sem planejamento tributário, sem jabutis, sem pautas-bomba, olhando para o Brasil, olhando para o futuro do Brasil. Eu queria, por fim, mencionar o trabalho dos técnicos que começaram a fazer essa reforma em 2014, 2015, 2016, fora do governo, fora do Congresso, fora do Judiciário. Professores, pesquisadores, abnegados que foram construindo as diretrizes dessa grande reforma. E eu não posso deixar de aneltecer a figura daquele que foi secretário executivo do Ministério da Fazenda em 2003, que depois liderou esse processo de formulação, que foi abraçada pelo deputado Baleia Rossi, que teve a coragem e a iniciativa de apresentar a PEC 45. Mas não posso deixar de mencionar o Bernardo Api e toda a equipe do Bernardo Api, secretário extraordinário da reforma tributária. Lembrar que em 2018, presidente Barroso, vários presidenciáveis acolheram a proposta do Api naquela disputa. Em 2018, muita gente que concorria à presidência abraçou as ideias centrais da emenda constitucional promulgada nesse momento. Mas, evidentemente, a partir de 2019, essa proposta ganhou o impulso que ganhou pelas mãos do Roberto Rocha e do Baleia Rossi, e hoje nós podemos celebrar com o povo brasileiro essa conquista. Gostaria de dizer, que muitas vezes eu ouço comentários de especialistas, de colunistas, dizendo, a reforma não é perfeita, a reforma tem imperfeições. Eu queria dizer que perfeição e imperfeição são atributos que não cabem a um projeto coletivo com tantos autores. Isso aqui é o vetor. isso aqui é o vetor de muitas vontades. Isso aqui aglutinou muitos anseios, aglutinou muitas disputas e muitas delas legítimas em proveito de uma solução. Ela é perfeita porque ela foi feita sobre a democracia. Ela é perfeita porque ela foi, todo mundo foi ouvido, todo mundo participou. E ela será, e ela é perfeita também porque ela contém no seu próprio texto a cláusula da sua periódica revisão. Ela é perfeita também porque ela é humilde e ela reconhece que o processo histórico há de torná-la ainda melhor. Parabéns, deputados e senadores, deputadas e senadoras, pela grande conquista que vocês ofereceram ao Brasil. Eu, ao tempo...